Eu vejo tanta gente contando bênção, eu vejo tanta gente contando a vitória e eu continuo entrando do mesmo jeito. Eu continuo entrando a porta formosa, a espera de um milagre. Mas Deus mandou avisar, avisa pra ela que hoje eu estou descendo, hoje. Eu estou repreendendo hoje os ataques do diabo contra a vida dela. Quem pode levantar a mão pra essa moça aqui, levanta as mãos. Porque Deus falou assim pra mim, que nas mãos levantadas dos adoradores e nas mãos levantadas da igreja, tudo que estava pensando sobre o ombro dela, cai hoje pro terra. E Deus tá dizendo, eu sou contigo, Deus tá dizendo, você não vai sair da minha casa, porque o novo cântico tá nascendo. E quem crê que Deus vai tomar ela aqui na marcha, dá glória a Deus. Porque o anjo que desce, começa a balançar a mão dela e o anjo tá dizendo, marcha. Marcha aqui, vai, marcha aqui, marcha aqui, eu não tô assim, porque Deus só é assim. E por que ela marcha aqui, eu só dizendo, eu tô aqui a cama, três obras de uma rua ali aqui, na vida de crente que tá aqui no clube. Eu, Senhor Deus, tô trazendo milagre aqui pra dentro, dá glória, dá glória, dá glória. Eu, Senhor Deus, tô trazendo milagre aqui pra dentro, dá glória. Pela situação que você tá passando. Você é uma moça nova, só que você já viveu tantas coisas, tanta coisa, que gente grande ainda não viveu. Porque o diabo protegeu acabar com o seu futuro, acabar com a sua mocidade. Porque você encarrega uma culpa no seu coração. Porque todas as vezes que coloca a cabeça naquele travesseiro daquela cama, você pensa, ela tá chorando e o pão ainda não deu glória ainda. Dá glória a Deus. E levanta a mão da cama, pelo glória que deu na igreja, a revelação dela.